Pode entrar Senhor, pode entrar Jesus Minha casa é o seu lar, minha casa é o seu lar Pode entrar Senhor, pode entrar Jesus Minha casa é o seu lar, minha casa é o seu lar Então reina Senhor Jesus Então reina Senhor Jesus Pode entrar Senhor Pode entrar Jesus Minha casa é o seu lar Minha casa é o seu lar Vem, liberta Senhor Jesus Vem, liberta Senhor Jesus Vem, Senhor Vem reinando, vem libertando o nosso coração Então, então reina Senhor Jesus Vem, liberta 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 Senhor Vem, liberta Senhor Louvado seja Deus A gente não perde tempo Porque me chamou a atenção E sem dúvidas, também chamou a sua atenção Desta linda canção Porque ela faz parte da missão da Canção Nova Nós queremos declarar O Senhor e o de Jesus Na sua vida, na sua casa E é isso que nós queremos iniciar Esta tarde de evangelização Proclamando, declarando Uma atitude de fé Pode entrar Senhor Jesus Que agora a Canção Nova Adentrando no seu lar Adentrando agora pela TV Através da internet Não tenha dúvidas É o próprio Jesus chegando Porque é Ele que nós levamos É nosso Senhor Jesus Cristo Que apresentamos a você Ao longo de toda a nossa programação E esse dia disse Cassiano, Rodrigo A equipe do clube que está aqui A Ana, Joel, toda a nossa equipe Nós nos debruçamos um dia a mais Para declarar que Jesus é o Senhor E levar essa linda experiência Do Senhor e o de Jesus A tantas famílias que nos acompanham Você que já está desde cedo Com a Canção Nova Acompanhando este especial Dedicado ao projeto da Emi Almas Este é o sentido deste dia Levar você a experimentar a força Da proclamação do Senhor e o de Jesus Sobre a sua vida Sobre a sua casa E também sobre a sua família Disse, Rodrigo Fazendo uma pequena retrospectiva Para quem está chegando nessa parte da tarde A parte da manhã nós vivenciamos Um belo momento testemunhal Aqui com os membros da comunidade Canção Nova Trazendo um pouco da sua experiência De vida missionária Mas também com o Padre Jonas Abib Porque hoje nós estamos fazendo Este tributo ao Padre Jonas Amanhã seria, portanto, o seu aniversário De 87 anos Todos nós tivemos a nossa vida Impactada pela vida e pelo sim Do Padre Jonas Abib Nada mais justo do que fazermos hoje Também essa bela homenagem E você que está em casa também Que faz parte dessa família Portanto, a Rogerinha Antonieta A Maria Renato O Diaco Nelsinho O Paulinho Todos que passaram por aqui hoje Fizeram essa bela experiência De testemunhar Os frutos de Deus E a tarde não vai ser diferente Né, disse? Com certeza, né? Uma boa tarde para você Você que está ligadinho na TV Canção Nova Você que nos acompanha Uma alegria mesmo estar com você Ontem eu falava isso no Juntos Somos Mais E agora eu repito aqui Que é tão bom a gente sentir-se em família, né? O Monsenhor Jonas teve esse cuidado mesmo, né? De nos anunciar como família O Padre Jonas sempre disse que Ele se referia aos sócios Os meus sócios, né? Porque ele entendeu bem Que essa missão Aconteceria junto com você E, portanto, ele quis nomeá-la Como família Canção Nova, né? Então, a gente inicia Essa tarde Desse jeitinho, né? Trazendo As nossas partilhas As nossas experiências As nossas necessidades Porque estamos em família E porque estamos em família O nosso bate-papo Será justamente esse, né? Nós já iniciamos Nessa bela canção Cassiano do céu Eu já queria ficar aqui Parada Com os braços esticados Para cima Estava querendo construir as tendas Vamos fazer três tendas Uma para a Dirce Vamos embora, né? Parabéns, meu irmão Que unção, né, gente? Vamos convidar, sim, Jesus Para adentrar Não só a nossa casa física Mas também a casa do nosso coração Porque foi bem isso Que o Monsenhor Jonas Se preocupou Se é a palavra certa A vida dele inteira, né? Em apresentar nosso Senhor Jesus Cristo E levar-nos O nosso carisma diz disso Uma experiência com Jesus Através da ação do Espírito Santo E é sobre isso E é assim que a gente vai viver essa tarde É, não é, Rodrigo? Boa tarde, querido É bacana Enquanto a gente foi aqui Vivendo essa espécie A partir de vocês Eu fui lembrado De algo que eu vivi com o Padre Eu que fui sentinela do Padre Jonas E o Padre Ele sempre fazia a questão Disse, Cris De ele falar assim Aqui em casa Vem em casa Ou seja A casa dele Era a casa de todo mundo É a família Então que providência de Deus A gente iniciar essa tarde Do especial Com essa música Falando da nossa casa Porque se nós chamamos A família Canção Nova É sinal que a nossa casa É uma casa Que acolhe a família toda Acolhe você Que está nos assistindo De todos os cantos desse Brasil Além Brasil É a nossa família A família Canção Nova E por isso Joel Faça o convite aí Por favor Para essa família linda Interagir Porque vocês estarão Trazendo essas partilhas Esses testemunhos também Porque a gente quer ouvir você Viu? O seu testemunho A sua partilha Aqui nessa tarde Boa tarde É isso mesmo Você que está nos assistindo agora Faça a sua doação Faça o seu gesto No dia de hoje E compartilhe com a gente Aqui no Youtube Que nós vamos estar trazendo A Ana vai estar trazendo O seu gesto no dia de hoje A sua iniciativa Para a gente conseguir Chegar no 100% E eu queria começar Essa tarde também A gente terminou O período da manhã Com uma meta De chegar pelo menos A 3 mil doações por PIX Retornar-se do intervalo Com pelo menos 3 mil doações por PIX A gente não chegou Nos 3 mil ainda Mas falta pouco Graças a Deus Estamos com 2.700 doações Por PIX Então falta apenas 300 Para a gente chegar Até os 3 mil Que era essa meta Eu acredito que a gente Vai conseguir E qual é a meta agora Não é só chegar a 3 mil Porque a gente já está aí Graças a Deus Vamos tentar chegar Quem sabe Agora Se a gente conseguir chegar Até umas 3 horas Até as 4 mil doações Será? Gostei Vamos lá Vamos ser ousados A gente gosta de desafio Isso A gente gosta de desafio Vamos ser ousados Então você que fizer essa doação E estiver fazendo a sua iniciativa Compartilhe com a gente Aqui no Youtube Que a Ana vai trazer para vocês Mas eu tenho uma notícia boa também Ah, ele é o menino Das notícias boas No período da manhã A gente começou Falando que faltava 35% Para os 100% A gente começou com 65% E nós já chegamos Com esse apelo Com a iniciativa Com a ajuda das pessoas Que fizeram No período da manhã Chegamos aos 67% Olha só que maravilha Louvado seja Deus Agora faltam 33% Para a gente conseguir Olha, 33% Um número bem expressivo E um ponto importante Que a Cris trouxe No período da manhã Que a gente conversava aqui É a quantidade de dias úteis Apesar de a gente estar no dia 20% Nós temos poucos dias úteis Daqui para frente Então realmente A gente precisa que você Realize a sua doação Até o dia 28% O expediente bancário Até o dia 28% 29, 30 e 31 o banco não abre Então isso é quando você consegue Fazer a doação para a gente Para a gente poder fazer essa Conseguir chegar nos 100% Estamos indo de outubro e novembro Com 100% E dezembro temos Fé que a gente vai conseguir também E também fazer hoje Um apelo a você Nós sabemos que muita gente Hoje recebeu o 13º A segunda parcela do 13º Isso Então também convidar você A fazer a sua doação Pelo pix.doação Arroba cancionova.com Aproveitar no dia de hoje E contribuir com aquilo O que você pode Nós tivemos relato No período da manhã Pessoas que doaram 1,87 70 centavos E a gente sabe Que é nesse pouquinho Nesse pouquinho De cada um Que se transforma no muito Se transforma nesse 100% De evangelização Odisse O Padre Jonas Ele trazia também Uma preocupação E você vai confirmar isso Com relação Ao honrar Os compromissos Da evangelização Nesse dia especial De campanha Nós temos uma motivação A mais E que bom que você Tocou nesse assunto Joel Porque hoje Também é o pagamento Da segunda parcela Do 13º Dos nossos colaboradores Da fundação João Paulo II Verdade E a família Canção Nova Que está junto conosco Disse Que vai fazer essa graça Acontecer E bendito seja Deus Porque honrar O compromisso Na evangelização Isso também dá Esse selo De responsabilidade A nós De saber que nós Quanto Canção Nova Nos responsabilizamos Também pela dignidade Pela providência Pela provisão Na vida de muitos Colaboradores Que estão junto conosco Nessa companhia de pesca Com certeza Que é isso que o Monsenhor Sempre preocupou também Aqui tem as famílias Famílias com filhos E quem trabalha É digno Do seu salário E a gente quer se honrar Quando você falava Cris Eu me lembrava Amanhã Eu vi O programa de manhã Viu o Nelson Se derramando Aqui em lágrimas Eu me lembro Daqui a pouquinho Rodrigo vai entrar aqui A gente fazer o Manhã Viva Juntos E a gente E eu sempre recebi Um e-mail Naquela época Dizendo assim Ah, é aquela apresentadora Chorona Que sou eu E eu me emociono Muito mesmo Porque amanhã É dia de aniversário Do Monsenhor Joana Zabib É o primeiro aniversário Sem a presença dele Claro A gente sabe Da eternidade Mas nós somos filhos E filho é filho Filho sente Presença física É claro A gente sente saudade E sentir saudade Não faz mal Só se você tem saudade Que é bom E aí eu me recordava Que nessa data O Monsenhor Joana Zabib No aniversário dele Eu tenho certeza absoluta Que ele ia falar assim Olha Meu aniversário está chegando Mas Não se preocupe Com o presente para mim Eu peço para você Que o presente O presente que eu gostaria De receber É o presente Para ajudar a canção nova É o 100% Então assim Ele agora Não pode falar Né gente Já está lá Estamos nós aqui Levando e continuando O legado Então eu quero pedir a você É uma data especial Para todos nós E todos nós Temos uma gratidão Profunda Pelo Monsenhor Joana Zabib Eu sei que você tem também Então a gente está estendendo A nossa mão E pedindo Que você Presenteie A canção nova E eu vou além Eu vou dizer assim Olha Se realmente O Monsenhor Jonas Tem essa importância Na sua vida Não deixe de contribuir Viu? Porque nós precisamos Levar esse legado As meninas O pessoal fala A menina do olho Como é que é A pupila Dos olhos Do Padre Jonas É a canção nova Então olha Por favor Nós pedimos a você Entra conosco Vamos levar esse legado A frente Fazendo a sua doação Naquilo que você pode Se é 1,87 Como foi agora Está ótimo É isso que você pode oferecer É isso que nós precisamos Então vamos junto família Que a gente tem um legado Para levar para frente É ou não é? E esse legado Também passa Pelos filhos Do Padre Jonas Abib Que a gente já convida Aqui o Rodrigo Aí ele Hoje Boa tarde Boa tarde Rodrigo Seja muito bem-vindo Boa tarde Rodrigo Vamos falar um pouquinho Meu irmão Desse legado Do Padre Jonas Abib Você falou do Manhã viva Uma tarde viva Uma tarde viva E quente Graças a Deus É mesmo Então uma tarde deliciosa Aqui né Bem-vindo Rodrigo Uma alegria Te receber sempre Viu? Obrigado Boa tarde para todos Fala para a gente Um pouquinho desse legado Também no sistema Canção nova De comunicação Rodrigo Porque também Era uma das pupilas Dos olhos Do Padre Jonas Abib Todo esse sistema De comunicação Que comunica Jesus A boa nova Do evangelho Que leva esperança Transformação Na vida de tantas pessoas E você hoje Como responsável De tudo isso Toca de forma concreta Na tua missão Na tua vocação Os testemunhos Que também chegam Do povo de Deus Que são tocados Pelo carisma Verdade Cris Não é só a Dirce Que é chorona Eu também sou Mas isso que você falou O grande legado Do Monsenhor Jonas A gente poderia Enumerar tantos Mas é que hoje A gente vai falar Da comunicação A Dirce tirou As palavras da minha boca Aniversário do Monsenhor Amanhã Ele faria 87 anos E o presente Que ele pediria E tem certeza Que nós hoje Sendo a voz do Monsenhor A gente pede é isso O 100% Do projeto Da Emi Almas Da nossa campanha Porque a nossa missão É evangelizar E tudo isso Que nós temos aqui Né Esses estúdios Equipamentos Tudo isso É pra evangelizar A música do Cassiano Jesus entra na minha casa A gente tá aí Nas vésperas do Natal E o que é a Canção Nova? É aquele presépio Onde Jesus Escolheu nascer E assim também O sistema Canção Nova de comunicação É esse presépio Onde tanta gente Nasce Nasce pra uma vida nova Tem rádio TV Internet CN Plus Plataformas digitais Porque A Canção Nova Ela não tem medo Das tecnologias E eu gosto de lembrar isso O padre Jonas dizia Nós não fazemos Simplesmente televisão Nós evangelizamos Pelos meios de comunicação Ontem eu assisti O programa Gente de Fé Que tá tendo especiais Do Monsenhor E o padre entrevistado Ele conheceu O padre Jonas Na sua juventude Ele dizia Olha Comunicar Tem uma televisão Tem equipamento Muita gente tem Mas a diferença Do padre Jonas É que ele tinha Um desejo De salvar os jovens De salvar almas Então tudo Que ele foi aprendendo Era pra salvar almas Tudo Que ele foi fazendo Era pra salvar almas Essa grande motivação Então se era preciso Tocar violão Vamos tocar violão Pros jovens Se é preciso cantar Diferente E foi assim O padre Jonas Na época Não tinha músicas Diferentes Não Nós precisamos Fazer músicas Ele dizia Não basta fazer Um plágio Ali Mudar a letra Não Nós temos que Fazer música Pros jovens E tudo isso É a canção nova Tudo isso É o sistema Canção nova De comunicação Que na minha vida Pessoalmente Chegou Quando eu era Bem novo Ainda adolescente 11, 12 anos Tive o primeiro contato Através de uma catequista Com o livro A Bíblia foi escrita Para você E ali Aquele desejo Aí veio o batismo No Espírito Santo E eu pensava Poxa Essa experiência Que eu estou vivendo Eu queria um dia Ligar a televisão E poder Receber isso Através do meio De comunicação Que até então Não tinha Como dizem meus filhos Quando o papai Era jovem Agora eu já tenho Mais de 40 anos Mas 30 anos atrás Não era tão comum Assim Acho que a Jace Lembra A Jace É igual eu Assim Parceira Mas não era tão comum Você ligar a sua televisão E você receber Um momento de oração Como nós temos Aqui na Canção Nova A palavra de Deus Chegando vivo Isso me encantou Na Canção Nova Padre Jonas pregando E uma palavra viva E os testemunhos As pregações Que a gente via Na Canção Nova Que a gente vê Até hoje é o que? É vida É vivência E isso foi transformando A minha vida E me atraiu E em 24 anos já Que eu sou missionário Graças a Deus Acho que você também Não é Cris? Nós somos literalmente Na mesma época Na mesma época Entramos na mesma época Para a Canção Nova Mas é o grande legado Que o Monsenhor Nos deixa E está aí Esse carisma Vivo Atual E quanta gente Se a gente fosse ali No pessoal Quantas pessoas Testemunhando E quantas pessoas a gente ouve Eu devo minha vida A Canção Nova Eu devo minha vida Ao Padre Jonas A minha família Eu devo a Canção Nova E isso Impactava Porque ele tinha Essa sede na alma E a gente percebia isso Ouvindo ele E eu também Quando eu conheci Monsenhor Jonas Abib Ela em casa Tinha um radinho Eu sou bem antes Eu acho Viu Rodrigo Eu disse mais antes Viu Rodrigo E aí Não pegava direito A gente pinha aquele bombril Lá na antena Pessoal Vocês sabem do que eu estou falando Para a gente conseguir ouvi-lo Mas na verdade Eu conheci através da Inilda É minha madrinha de Crisma Que a gente fazia o curso Eu fazia o curso de Crismana E ela estava lá E ela já conhecia a Canção Nova E aí um dia ela falou comigo Disse E é engraçado Como que Deus vai juntando as pecinhas É verdade E eu tinha no coração um desejo A providência É Eu trabalhava num escritório de advocacia Naquela época E tinha um jardim de infância Na época Que chamava Aquele pititico lá E a professora Educando eles Dando aula lá E eu ficava olhando aquele negócio E falava assim Meu Deus Não é isso aqui que eu quero Papel Eu quero vida Eu quero também fazer algo Que vai impactar a vida das pessoas Eu já era da renovação Tinha desejo E eu falava Meu Deus Eu quero muito isso O dia que eu vim A Inilda me chamou No Rebanhão Porque eu sou da época do Rebanhão Lá em Cruzeiro O Monsenhor subiu Lá Tinha um palco Como esse Para pregar Gente Eu agarrei Assim na arquibancada Falei Deus O que é isso? Isso que eu sinto no coração Existe? E aquilo Eu fiquei muito impactada Eu fui para casa Gente Eu falei Meu Deus Aquilo que eu queria E desejava Aquele moço tem Aquele homem tem Que homem é aquele E comecei a querer Ouvir pelo radinho E quis vir aqui E quis conhecer E fui profundamente impactada Pela vida do Monsenhor Jonas Habib Disso que você falou Eu era jovem naquela época Não, aliás, eu sou ainda O Padre Jânio sempre falou Que na Canção Nova Ninguém envelhece E eu senti justamente Quando você falava Eu ia lembrando Do meu encontro com ele Eu sentia justamente isso, Rodrigo Eu sentia assim Gente Ele quer cuidar de mim Ele Olha Ele está falando comigo Eu sentia impactada Desse jeitinho que você falou Ele tinha sede Desejo Por isso Né? Imagina quanta gente em casa Assistindo agora Pela Acompanhando pela rádio também Pela TV Pela internet Está dizendo a mesma coisa Né? É verdade A minha vida foi transformada E é por isso que eu ajudo a Canção Nova É isso mesmo Isso é mais que um slogan, né? É mais que um slogan É por isso que eu ajudo a Canção Nova Eu acho muito bonito Que quando eu tenho a oportunidade De estar lá no Sorrindo para a Vida Sempre Eles assinam o testemunho É por isso que eu ajudo Né? Então eu acho que é muito mais Do que um simples slogan, né? Eu acho que realmente ali Traduz de fato, né? O que é a experiência Que Deus confiou à Canção Nova Por meio do sistema A Canção Nova de Comunicação É verdade Alcançar, né? As pessoas E eu me lembrava agora Pô, Rodrigo Que bacana Esse tempo de dezembro A Canção Nova tem exibido Muita coisa do Padre, né? Isso Tem o especial Do Gente de Fé Essas coisas todas Cantata de Natal Cantata de Natal E eu achei muito bonito Que esses dias eu vi Um trecho do Gente de Fé Onde o Padre Jonas dizia Onde estiver uma agência Dos Correios A Canção Nova Precisa chegar E ele disse isso Há muitos anos atrás Que era praticamente impossível Hoje, com a ajuda da internet Dos meios de comunicação A gente extrapola É verdade Aonde uma agência do Correio Consegue chegar A gente consegue chegar na Europa Atravessa continente Olha ali o YouTube Qualquer pessoa no celular, né? Exatamente Vamos fazer o seguinte Já que a gente está falando aqui Desses vídeos Desses momentos especiais Homenageando também Fazendo esse tributo Ao nosso querido Padre Jonas Habib A gente vai acompanhar um agora Porque com certeza Vai aquecer o nosso coração Também com esse sentimento gostoso Diz Como você falava De saudade Porque aqui também Como você Sem dúvidas Somos frutos do batismo Também do Espírito Santo Do Padre Jonas Esse sacerdote Que teve um papel Tão importante Na renovação carismática Católica Toda essa graça Que nós tocamos Desse sopro do Espírito Santo Aqui no nosso país Vamos acompanhar Imensurável A palavra define A quantidade de pessoas Que fizeram a experiência Do batismo no Espírito Santo Por meio do auxílio e pregação Do Padre Jonas Habib Experiência que ele mesmo Vivenciou Em 2 de novembro De 1971 Durante um retiro Com o jesuíta Padre Haroldo Rã O Padre Haroldo No final Passou Impondo as mãos Sobre cada um De nós padres Eu não senti nada Fiquei até Meio sem jeito Aguardando alguma coisa E nada aconteceu Mas naquela noite Comecei a orar Como nunca tinha orado Na minha vida E posso dizer uma coisa Impressionante Eu era um padre Que não rezava Rezava a missa Nem o ofício divino Que os padres Devem rezar Eu rezava Bíblia nem se fala Mas naquela noite Foi um divisor de águas A oração Vinha de dentro De mim Como uma enxurrada E daí pra frente Tudo foi diferente Enquanto o padre Eduardo Dahlgert Viajava pelo Brasil Divulgando os dons Carismáticos Em retiros Na cidade De Lorena No interior De São Paulo Padre Jonas Se reunia Com a tia Laura Figura ímpar Na formação Das primeiras lideranças Da RCC No país Quando não está Nas grandes reuniões De oração e cura Pelo Brasil inteiro Tia Laura Atende Na casa dela Na cidade paulista De Lorena No coração do padre As reuniões Motivavam o desejo De propagar o movimento Que no dezembro De 79 Fizemos um encontro E nesse encontro Decidimos Jonas falou Que rádio Que ele queria investir Em rádio Ele queria começar Com rádio E eu falei Televisão E Dom Cipriano Falou Revista E fomos Unidos Nesse sentido Milhares de grupos De oração Estão presentes Nas dioceses Brasileiras Fruto de um trabalho Missionário Ardo De nomes Como Padre Haroldo Tia Laura Padre Eduardo E Padre Jonas O Espírito Santo Começou a fazer A sua obra As pessoas Foram atingidas E atingidas Em grande quantidade E aquilo Espantou A própria igreja No Brasil O Padre Jonas Sempre correspondeu Escutou A voz De Deus E é algo Que ele faz Passo Por passo Para chegar Aonde Canção Nova Está agora Testemunho A maior graça Da minha vida E maior milagre Da minha vida Porque foi Numa situação Dificílima Que Deus Me concedeu A graça Do batismo No Espírito Santo Que revirou A minha vida Como é bom A gente voltar A história Né gente Padre Jonas Também nos ensinou Isso Fazer memória Tempos fortes Tempos marcantes Grandes homens Grandes homens De Deus De Deus De isso Ai meu Deus Segurar as lágrimas Aqui está difícil Mas olha Olha que dobradinha Especial Nesse dia Dedicado ao projeto Da Emi Amos Do Rodrigo Passamos para mais um Rodrigo Padre Rodrigo Não falta Rodrigo Hoje está frutificando Seja muito bem-vindo Uma alegria Partilhar um pouco Da nossa experiência Porque eu sempre brinco O seguinte Eu brinco não Eu afirmo Eu não sou padre Na Canção Nova Mas eu sou padre Da Canção Nova Porque minha vocação Foi fecundada aqui Não é Então eu sou um pouco Da Canção Nova Onde eu estou Uma alegria Daqui a pouquinho O senhor vai contar Essa história Para a gente E a gente já está aqui Na curiosidade A gente vai para um breve intervalo Mas claro que Cassiano Vai cantar aí Para o povo de Deus Para a gente que está aqui Estádio do Morumbi Para a Canção Nova Bora lá Bora família Canção Nova Precisamos de você hoje Pix.doação Arroba Canção Nova .com Existe um poço O povo passa perto O povo passa perto Da sede a reclamar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Estamos de volta hoje Nesse dia especial Da família Canção Nova Juntinho com você em casa Fazendo essa movimentação boa Movimentação de que? De testemunhos que a gente quer saber Da sua vida O que você está vivendo em Cristo E também essa movimentação Do nosso projeto Daime Almas Chegando aí Estamos caminhando para o final do ano Para o final do mês também E precisamos chegar ao 100% Do nosso projeto Daime Almas Eu quero mandar Boa tarde gente Tem uma galera chegando aqui Tudo bom? Sejam bem-vindos Olha aí a nossa família Tão gostoso Porque você está aí em casa acompanhando Mas a gente tem família aqui também Pertinho da gente E aquele abraço gostoso Daqui a pouquinho a gente sai aqui do ar Para ir falar com vocês Mas e aí? Será como é que está a movimentação Da família Canção Nova? Você já reagiu a esse apelo? Ao presente que nós estamos pedindo Para você nesse dia? Para Monsenhor Joana Zabib? Que fazia aniversário amanhã Para nós faz Porque quem está em Cristo Nunca morre Está vivo sempre E a gente vai aqui então Saber como é que está a movimentação Ana Como é que está aí? O pessoal está reagindo? É isso mesmo O pessoal está aqui reagindo Conforme a gente vai pelo nó Gente A gente está aqui só na expectativa Acompanhando vocês o tempo inteiro E a gente está A gente teve um testemunho Uma pessoa que chegou aqui para a gente A Verônica Ela passou para a gente Que ela já Ela não tem como fazer o PIX E aí aquelas pessoas Que tem aquela dificuldade De fazer o PIX Como elas podem contribuir? Elas tem o carnê A gente tem a transferência bancária Tudo que são aquelas pessoas Aquele boleto que chegou Que às vezes a gente esquece Porque a gente já tem o hábito De fazer o PIX Então o boleto está aí É uma forma de contribuir É uma forma de ajudar A gente tem a transferência bancária No site Clube.cansaonova.com Você consegue acessar Todas as contas Dos bancos Que a gente tem Que a gente Você consegue fazer a transferência Para ajudar a Canção Nova também Então Verônica A gente está aqui A doação vai ser super bem-vinda Seja por boleto Seja por PIX Ou seja por transferência O importante é hoje A gente conseguir Vocês ajudarem E a gente conseguir chegar Nesse 100% A maneira mais prática Mais rápida Mais eficiente Para ajudar o projeto Da Minha Almas hoje Hoje PIX É o com certeza PIX.cansaonova.com PIX.doação Perdão O nervoso A gente vai fazendo tudo errado Né gente? É bom que a pessoa decora Mais rápido PIX.doação Arroba Cancaonova.com Tá certo Lembrando que os boletos Também Todo mundo aí com o boleto Na mão A gente tem o boleto mensal E tem o boleto também Da nossa ação Que nós enviamos para você Que é uma maneira De você ajudar também No fechamento Do nosso projeto Da Minha Almas Vamos chegar Gente Eu comentava aqui Há pouco Durante o intervalo Que eu tenho uma certeza No meu coração Que vai dar tudo certo E nós vamos chegar Ao 100% Mas para dar certo A gente precisa agir No dia de hoje Com as nossas orações Sim Mas também Com as nossas doações E aí a gente falava Que olha Aqui no palco A gente já está sentindo Um sinal Que vai A campanha vai chegar Ao 100% Por quê? Está vindo uma duplicação De Rodrigos Aqui no palco Uma atrás do outro Eu falei Gente Eu acho que isso é Um é pouco Dois é bom E três É melhor ainda É bom demais E eu falei Que já é uma profecia Porque você está Duplicando o Rodrigo O tempo todo Aqui no palco Multiplicação Isso é a multiplicação Também da doação Que está acontecendo Com certeza Pelo Brasil E pelo mundo afora E aí a gente está Recebendo o padre Que alegria Ter o senhor aqui Viu padre? Uma alegria de ir Se a gente vir Ajudar Lembrar A tantos corações Como que nós Somos alcançados Pela canção nova Como é bom Ser família Canção nova Uma alegria Viver esse momento Com vocês Conta pra gente Um pouquinho Que o senhor também Ele Há anos O padre está aqui Com a gente Ele disse que não é O padre Na canção nova Mas é da canção nova Por que o senhor Fala isso Padre? Porque foi aqui No rincão Do meu senhor Até o Rodrigo Foi meu companheiro Aqui Pois é A gente se encontrava aqui Se conhecia A gente estava até agora Lembrando sério Quando a gente era jovem Como diz meu filho Isso Quando a gente era mais jovem Não é o Rodrigo? Mas foi aqui A gente estava até Aqui se questionando Que ano que foi Mas deve ter sido ali Em torno de 98 Mas eu sou um pouquinho Mais antigo Aqui na canção nova No sentido De participação Aqui nos encontros Minha primeira vinda Aqui a canção nova Eu tenho o meu avô Minha família É natural Aqui de cachoeira O meu avô Está enterrado Aqui Sepultado Aqui no cemitério Aqui ao lado Da canção nova E um dia Nós viemos fazer Uma visita Ao túmulo do meu avô E nós olhamos Por de cima do muro Que na época Dava para olhar Por de cima do muro Não dá mais Mas na época Dava para olhar E nós vimos Uma movimentação Aqui nesta rua lateral Aqui da canção nova E a gente Curiosamente Nos aproximamos E para minha Grande surpresa Aquele momento Foi um momento Muito significativo Para mim Porque nós olhamos Era na época Um barracão De sapê Não é? Era E nós olhamos E o Padre Jonas Estava naquele momento Cantando a canção Eu ando pelas ruas Sem meu coração As luzes desta noite Não me prendem mais Então aquilo Foi um momento Muito marcante Foi a partir dali Eu acredito Que isso tenha sido 93, 94 A partir disso Eu comecei a vir Muitos A muitos encontros Aqui Os acampamentos Começaram no final De 94 No início De 95 Aí eu fui só Acumulando acampamentos 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 E Deus Foi trabalhando Lógico No meu coração Olha Cada um Com a história Seria tão bacana Se você também Conseguisse partilhar A sua história Com a gente Olha só O Padre Estava no cemitério Pois é E aí Ali do cemitério Ouviu O Padre Jonas Gerando vida Ao coração dele Que coisa E a sua história ArrobaTVCançãoNova A gente quer saber Conta também pra gente Amei essa história Cada um tem a sua Cris Que legal É bonito a gente Contemplando essas histórias Porque vão dando sentido A tudo aquilo Que é o projeto Da Amy Almas Esse projeto de resgate Todos nós Fomos resgatados Num determinado momento Da nossa vida Da nossa história E muitos de nós Alcançados Pelo Carisma Canção Nova A gente vai ouvindo As histórias Pela manhã Que imperou A Rádio Canção Nova Viu Rodrigo Porque foi o primeiro veículo E o primeiro veículo De comunicação Foi bonito ali A Rogerinha Trazer um pouco da história Antonieta Eu também Aos 13 anos de idade Foi pela Rádio Canção Nova Também Acompanhando um acampamento Com o Padre Jonas Habib E é bonito A gente ouvir a história Por isso Não deixe de trazer A sua partilha Aquilo que Deus tem feito Na sua vida Por meio desse carisma Porque tudo isso Diz-se Sem dúvidas É continuação Do legado Do Padre Jonas Obrigado Cada um fazendo O seu trabalho Já trouxe Todos aqueles Que ajudaram a Canção Nova Então quando você Se torna sócio Sabe Que não é porque você quis É porque no coração de Deus Você já estava lá Você está Aquele que vai entrar hoje Você já estava lá E aí se você Vê aí De repente Deus vai trazer muitos outros ainda Porque quando Deus pensou Pensou em todo mundo junto Mas Padre Eu queria falar com o Senhor Sabe por quê? Diga disso Porque como o Senhor Porque como o Senhor disse O Senhor não é Padre Na Mas o Senhor é Padre Da Canção Nova De tudo que o Senhor Viu acontecendo Através da vida Do Monsenhor Jonas Abib Hoje parece Que há uma responsabilidade Parece não Há uma responsabilidade maior Nos nossos corações Porque nós precisamos Levar esse legado A frente Como é para o Senhor E o que o Senhor Gostaria de dizer Para as pessoas Que estão nos acompanhando Hoje Porque o Senhor É fruto dessa evangelização Também O desejo De ser Padre Eu vim Eu comecei a vir Aos encontros Eu dizia Eu comecei a vir Aos encontros Por conta De encontrar mesmo Os jovens A Canção Nova Sempre foi um terreno Muito fértil De juventude Então eu vinha Para encontrar Eu acabei fazendo Muitas amizades Aqui em Cachoeira mesmo Cassiano também É meu conhecido Da época Não é Cassiano? Não podemos nos esquecer De ter Tempo Que a gente se conhece Aqui Da época De grupo De jovens Enfim E aí Foi vendo A cada pregação A cada encontro Eu já não vinha mais Por conta Das amizades Eu vinha Porque realmente Algo muito importante Estava acontecendo No meu interior No meu coração Algo muito Muito bacana Estava acontecendo Na minha vida Eu fui percebendo isso E aí é interessante Que Deus Ele A gente dá a mão E Deus Enfim Vai Aproveitando Mas é mais ou menos isso A gente dá um espaço E Deus entra Ele quer a totalidade E foi o que aconteceu Comigo De repente O jeito O Padre Jonas Já me dava vontade De ser padre Eu já não queria mais Só vir nos encontros Eu também queria Também servir Daquele jeito Os padres Os padres da minha cidade Da minha região Não usavam As casulas Que o Padre Jonas Usava A forma como O Padre Jonas Evangelizava Então foi aquilo Aquilo ali Acendeu Algo dentro de mim Aquilo me deu Um estalo E aí o que dizer Não é A esses tantos corações Que hoje O que o Padre Jonas Sempre disse Ou santos Ou nada Nós precisamos Fazer a opção Pelos caminhos De Deus Nós precisamos A partir da experiência Que a gente tem Com o nosso Senhor Nós precisamos Enfim Fazer com que a vida Da gente Avance no caminho bom Que a vida da gente Progrida no caminho certo No caminho do céu E já Padre Jonas No final Já não dizia mais Ou santos Ou nada Padre Jonas Já dizia Ou santos Ou santos Porque não temos mais A opção do nada A gente se encontrou Com Jesus A gente fez a experiência Do amor De Jesus Como que a gente Vai deixar nada Ser uma opção Para nós Então o que eu tenho A dizer a esses tantos corações Que a gente precisa A partir de tudo Aquilo que a gente Tem vivido Que graça Poder ser alcançado Pela canção nova Então A graça da santidade Precisa florar em nós É ou santos Ou santos E é esse o caminho Meus queridos Então faça o apelo Do Senhor Padre Porque eu acho importante Isso A gente Chamar as pessoas A nos ajudar Nesse dia Justamente por isso Você dizia Que eu sou padre Da canção nova Porque o carisma Está semeado No meu coração Então É isso A providência Nós vivemos A canção nova Vive desta realidade Como que Deus providencia A partir da sua mão A gente pede E você responde É a nossa mão É a nossa mão Estendida E a sua Colaborando É a sua Respondendo Então que você Possa viver isso Junto com a gente É a grande companhia Sempre pregada Pelo Monsenhor A companhia de pesca Nós todos juntos Vamos pescando Nós juntos É este o apelo Seja desta companhia Da companhia Daqueles que querem Lançar as redes Nos mares Deste mundo E que tem o desejo De salvar vidas De alcançar almas É a missão Da canção nova Que a gente possa Segurar firme Nesta rede também Que possamos evangelizar juntos Ajude a canção nova No projeto da Emiamos Mas não é daqui a pouco não É já Não é? Faça já A sua contribuição Porque senão Você esquece E nós estamos lembrando Para você não esquecer Amém? Amém Amém